Já vou fazer, mano Salve, salve, rapaziada Toma aí pra ensinar mais um vídeo, mano Parado seguinte, vai logo se inscrevendo no canal E fortalece o nóis, hein, morô? Aí, mano, parado seguinte, uma pedrada Orochi, flip-hatch, PK Primeza total Bora ver como que tá esse som Sem mais delongas, sem o beat, mano O tempo para ser você por perto Foda que ele voa quando estamos só Essa distância foi de nosso jogo Mas eu só quero um futuro bom pra nós Tempo atrás isso tudo era só Hoje não ia ver vidas de ser livre de ideias Solução de todo o seu problema Tá no melhor lado da minha cidade Ela aberta e da minha taça Deixa na marca do beijo E essa sua banda eu me perco Ouvi as horas nesse corpo O homem de a nossa vitória É um risco e chagão em gelos Dessa vez o sangue derramado Será compensado por um banho de Eu atrás da terra prometido Tô tipo um pera, tá caçando, chega Sou Drogas e mulheres pra firma Eu só quero chapar com dinheiro no Sou Fortemente armado por sangue no Eu sou tipo chefão nesse Pisa, black, sem limite, honrosho, picarrete Tricky, financiou, damas, chiques, lounge, vips e at-hit Eu só quero palha O assunto é muito forte A gente guarda cheque, mas o tempo passa Eu sou muito importante E um grande drag Sou deus e investe Já busquei nem me ver Fudida Todas as mais lindas Só querem me ver Fuder É uma semana No jeito de bandido Cabelo na reg Com a camisa do Flamengo Rola a bola Deixa pra quem sabe Quem é real Nunca vai ser morado Joga a mancunha Aí nesse racha Deu me deixa Vem dando a liberdade Tô separando os homens do moleque Tô cagando com essa porra de hype Atleta no pique, CR7, nego Ainda tô longe pra caralho do meu ar Ela basta muito de fuder sem capa Gritando com tesão, me pedindo dar Toco o terror, sujo a cama, porra toda No topo da cadeia, mundo animal Sou vagem Fico até a posição Guiando espalhada no chão Que tal feito a catrofão Tô colhendo a plantação Minha sabedoria é brindada Essa luz que me guia não apaga Tomando um cu e eu não te devo nada Ela ficava sempre tarada Chupa que nem sou bicho safada Tive um desejo que eu já tive verdade Se nós gurus de Amarulava Hoje eu sou a própria Amarola Rede a nossa, pega os bala Onde passa, faz história Sigo sem confiar Ninguém é confiança, é a mãe da traição Nunca anjo pelo coração Coração é amor, amor é ódio, ódio Cega, vai, fico, solitário Outro nível, outro estágio Vocês mata que eu nem me defendo Eu sou Fortaleza e vocês tão ralho Tiro pra caralho Todo dia é meu aniversário Gero lucro, desmovimento, festa a vida Bem difícil, pê dinheiro fácil Eu sou beijoso, querendo me ver fudido Todas as mais lindas Só querendo me ver fudendo Ela se amava no jeito de bandido Cabelo na rede com a camisa do Flamengo É, pode falar, papai Ei, ei, aí Domingão, mano 15 para as 8 da manhã Tempinho tá bom Pra dar aquele rolêzinho de bike, tá ligado Mas eu não vou Lógico que não, papai Vou chegar em casa e vou dormir Perfeita total Aí, curtiu? Se inscreve no canal Fortalece nós Até o próximo vídeo E boa, papai